Você quer ser minha melhor amiga? Espere, e a Nath, o que que tem? Vocês não são como melhores amigas? Então, eu nem tenho amigos. Nath, pensei que você estava doente. O que você está fazendo aqui? Eu sei, só preciso falar com alguém. É muito rápido. Sério? Ó, oi melhor amiga. Você sabe que eu ouvi o que você disse, né? O que? Melhores amigas, nem tenho amigas. Ela só perguntou. Você é muito sem noção, Nath. Tudo bem, você quer um biscoito? Eu nunca disse que sim. Você fez bem. Como você ouviu isso? Eu não sou boa o suficiente? Tipo, o que eu sou para você um fantasma? Você ia me substituir por aquela coisa ali? Nath, eu só estava brincando. Eu não sou uma fatia de bolo, Olivia. Estamos juntas desde o começo e você sabe disso? Eu sei. Então, nunca diga que não tem amigas, porque eu sou sua melhor amiga, não um mosquito. Ok, você é minha melhor amiga. Você ouviu, Paula? Não. Eu sou a melhor amiga. Nath, você precisa sair. Repita, Olivia. Quem é sua melhor amiga? Você, Nath. Todo mundo ouça isso. Ok, é o que eu tenho a dizer. Tchau. Ufa, que bom que ela saiu. Ela é uma chata. Enganei ela direito. Olivia, olha atrás de você. Run. Tchau. 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 Tchau.